Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô com a lança do Brack Dios, né, a Dios Gun Lance, com 345 de ataque, 180 de status Blast, né. É um status muito bom aí, que era conhecido como Slime na terceira geração. Então, eu tô com o 7 do Senator completo com Bomb Boost, e o Bomb Boost, galera, ele aumenta o meu ataque de Blast, ele aumenta ali o dano também da bomba, e também aumenta a chance de combinar ali as bombas, né. Eu tô aqui também com a Skill, opa, peraí, Sharpness, né, que diminui ali a chance de a minha arma perder a fiação, Sharpener, que vocês conhecem bem aí, que é pra afiar a arma rapidinho, e Constitution ali, que diminui ali o tanto que gasta a minha estamina, né, pra esquivar, pra defender com escudo. Então, tô com todas as skills aí muito interessantes aí, né, pra essa arma. Vamos lá, galera, vamos falar aqui com a Guildmarn. Vou fazer uma quest bem tranquila de começo. Vamos lá, vamos caçar dois Velocidrome. São dois monstros bem fracos aí, mesmo eles sendo de High Rank, eles são monstros bem fracos. Eu tô com uma arma aí bem forte, né, galera. Vamos lá, deixa eu apelar um pouco mais aqui, né. Vamos tentar pegar o Pyro, galera, e eu vou mostrar pra vocês aí uma coisa bem interessante. Ali, ó, Felipe Pyro, né, aumenta o dano de bombas, né, e também de Blast. Então eu tenho o Bomb Boost, eu tenho também o Pyro, né, vamos ver se eu vou ativar aí o Pyro, né. Beleza. Eu não troco a roupa desses Feline, né, eu preciso trocar aí, galera. Tá precisando já, né. Beleza, ó, Feline Booster, não peguei o Pyro. É, deu ruim aí, né, galera, não peguei o Pyro, mas temos aí o Bomb Boost, né, então não tem problema, vamos lá. Pra ser sincero, eu não sei se as duas skills são acumulativas, né. E eu acredito que sim, que são skills diferentes, né, porém, vamos lá. Não peguei o Pyro e não dá pra fazer esse teste agora. Quero pegar mais um Ration aqui. Free Shade Mag, já peguei bastante também, Free Shade Mag, né, tô com dois Ration. Acho que dois Ration já é o suficiente, né. Ah, vambora. Vamos lá procurar o Velocidrome. Vou só deixar a Stamina aqui no máximo. Até vamos uns Velocidrome aqui. Cadê o Velocidrome, né? Provavelmente ele vai estar ali no próximo mapa. Só ficar de olho aqui nos Velocidrome. Pra eles não atrapalhar aqui, então, enquanto eu uso aqui o Adamant Seed, né. Beleza, vamos lá pro próximo mapa. Opa, tá aqui, ó. Beleza. Vamos começar aqui, então, né, galera. Ele já tá chamando ajuda ali. Opa. Ah, velho, tô muito longe. Aê, vai ser uma quest... Vai ter uma... Opa, pera aí. Vai ser uma caça bem agitada, né, galera. Ele fica pedindo ajuda ali direto, ó. Já apareceu três Velocidrome. Já consegui explodir uma vez ele no Blast. Eu acredito que com duas, três explosões aí já vai ser o suficiente pra acabar. Vamos lá com um Velocidrome, né. Opa. Dá aquele punhinho pra trás. Um tirinho na cara dele. Pra você que ele ia vir pra frente. Olha lá. Uma vantagem ele dar essa voadora aí, né. Aí. Ó. Opa. Nossa Senhora. Fechou aqui o cerco, galera. Vamos sair fora. Pera aí. É, isso aí, ó. Ele tinha dado bastante dano ainda, hein. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos ficar na pressão aqui. Eu acho que eu acertei ele, hein. Nossa, pera aí. Beleza. Nossa, explodiu mais uma vez. Vamos lá. Mais uma explosão. Ele já... Nossa, mudei de mapa. Nem percebi ali onde eu tava. Mas de certa forma foi até bom, né, galera. Vamos já recarregar aqui esse pouco HP que eu perdi. E vamos voltar lá, né. Aí o Velocidrome. Os Velocipres sumiram. Ótimo. Vamos acabar a caça dele. Aí já apareceu uma ali. Aí. Esse que veio pra um lado, esse que veio de volta, né. Pera aí, né. Esses bichos são agitados. Ah, ele já tá... Já tá pronto já, galera. Vamos lá. Vamos atrás dele. Deixa aqui o Velocipre quieto, né. Eles vão tentar seguir o mestre, ó. Mas... Vamos ver se eu consigo dar um dano nele aqui. Opa. Volto aqui. O Velocipre tá aqui me seguindo aqui, ó. Deixa eu esquivar pros lados aqui. Não quer deixar eu pegar ali o Velocidrome, não. Bom, vou ser cara de pó aqui. Vamos pegar esse Shiny. Não sei o que que é, mas pode ser alguma coisa útil. Velocidrome Claw mais ali é bom porque... Às vezes precisa pra fazer uma decoration, alguma outra coisa, né. Mas sempre vamos pegar todos os caros aí. Vamos pro próximo mapa aqui. Tá lá embaixo, lá, ele, ó. Então, vamos lá pegar ele. Ele tá dormindo ali, galera. Vamos aqui por cima. Eu não lembro se dá pra eu pular em cima dele, né. Então, vamos lá. Opa. Ah, tem outro Velocidrome tá aqui também. Vamos só sair fora aqui. A gente precisa finalizar esse aqui primeiro, né. Já vou dar logo um Wyvern Fire. Vamos lá. Vamos já arrebentar ele logo. Pra não ficar dois, né. Se ficar dois, aí atrapalha um pouco, né. Pronto. Um já foi. Agora vamos cuidar desse aqui que apareceu, né. Ele até economizou tempo, né. Opa, errou. Aí. Agora ele acertou em cheio, né. Aí tá chamando ajuda ali. Nossa, explodiu uma cara dele. Mas eu consigo explodir ele. Pegou, pegou na cara. O Brava já veio com tudo, já. Beleza. Por sorte, ele tá chamando, mas os bichos não tá vindo, né. Aí, ó. Mas eu tomei esse golpe dele. Ainda bem que eu vi, né. Tá chegando ali a cara dele. A gente tá bravo. Não adianta muita coisa, não. Nossa Senhora. Essa explosão, galera, ela vai muito dano do monstro. Vai muito dano mesmo, né. Já acumulando ali o slime. Opa. Ah, que pena. Beleza. Só recarregar aqui. Vamos lá. Opa. Acertei um pouquinho nele ainda. Ele tá bem agitado. Eu vou esperar ele dar o primeiro golpe pra poder fazer alguma coisa. Mas agora não deu certo, né. Aí. Já tá dando ali uns... Uns blast vermelho, né. Normalmente logo ele já vai explodir de novo. A gente passa por baixo, né. A gente passa por baixo, né. É uma quest bem rápida. É uma quest bem rápida. Foi rápida até demais isso, né. Velocidrome e Claw. Aqui peguei aqui do Shine. Vamos pegar aqui os Carves, né. Dá pra pegar os dois Velocidromes ainda. Claw mais aí. Se tiver alguma coisa pra fazer com Claw mais, eu já peguei três, né. Tem mais um Ride mais aí também. Escale mais. Não lembro de nenhuma arma, assim, armadura muito interessante do Velocidrome. Eu acho que se eu não tô enganado, a armadura dele, ela tem, acho que ataques. Não tenho 100% de certeza, né. Mas independente do monstro, é sempre bom pegar o Carves aí, né. Se a gente precisar fazer uma decoration, alguma coisa, a gente já tem ali, né. Beleza. Mas a explosão, essa ganância aqui é muito estranha, né. Eu diria que ela é meio esquisita, mas eu acho muito bonito. Muito bacana. É um design bem diferente. Aí você pega esse set aqui, dá pra você utilizar bastante explosão aí também, né. Se bem que com o Velocidrome eu não tô muito necessário. Ele se move muito, né. Beleza. Seis minutos apenas? Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Como essa quest foi muito pequena, né. Ah, beleza. Soul Whisper. Ah, tá. Essa quest aqui a gente liberou uma música lá na Assembleia, né. Que fica... Esqueci o nome da cidade agora, galera. Dundorma, né. Fica lá o lugar lá que você consegue sentar e eu escutar a música lá da D.Va, né, cantando. É muito bacana. Então, essa foi uma quest de lá, né, que eu peguei. Então, vamos partir pra próxima quest também, galera. Vamos fazer duas nesse vídeo, né. Essa quest aí foi muito rápida. Próximo monstro aqui é o Purple Gipserus. Eu acredito que ele também não vai dar muito trabalho. Então, vamos lá, né, galera. Vamos lá atrás do Purple Gipserus. Não sei se eu consigo pegar o Pyro aqui agora, né. Vamos ver. Vamos tentar novamente, né. Vamos lá. Beleza. Helps também no ataque. Pyro. Maravilha. Agora eu consegui pegar o Pyro. Vamos ver se vai pegar mais Blast, né. Eu insisto em falar Slime, galera. Eu falei tanto Slime na terceira geração. Purse Snatcher. Purse Snatcher é como se fosse o ladrão de carteirinha, né. Vindo do Gipserus aí é algo que a gente entende, né. Ele realmente tem um op lá que ele rouba nossos itens, né. Vamos pegar o Cycle Serum ali pra ver onde é que ele tá. Peraí. Só usar um Ration antes, né. Vamos descobrir aí onde o Gipserus tá. Ah, beleza. Ele tá lá embaixo, lá no mapa lá embaixo. Vamos lá atrás dele, né. Gipserus. Purple Gipserus, né, galera. Vamos enfrentar aí uma subespécie do Gipserus. Não tem tanta diferença. A diferença aqui, eu acredito que eu esqueci algum item, mas... Vamos lá. Agora já estamos aqui, né. Já fica como lição pra vocês não esquecerem, galera. Eu fui falar do Purple Gipser, ele lá na frente, lá, ó. Eu lembrei de uma característica dele, né. Purple Gipserus, ele... Eu vou deixar vocês verem primeiro pra vocês entenderem, né. Uma das características dele, né. Do Purple Gipserus, eu acho que o Gipserus de Higgyunk também, né. Vamos lá. Vamos sair aqui com o Everfire. E aí, não deixou. É o verdadeiro troll aí, né. Vamos lá aqui um pouco. Beleza, posso explodir tudo nele. Ah, é o que eu temia, galera. Vocês viram que esse veneno dele, ó, é diferente. Isso não é Poison. Isso é um... É o Toxic. Ele é muito mais forte que o Poison. Olha como o meu HP tá descendo rápido. Vocês não vão querer vir aqui sem Antídoto. Né. Se possível, traga o Herbal Medicine, né. Que é o Antídoto que enche um pouquinho da vida. Porque esse ataque dele é muito perigoso. Vou ter que tomar muito cuidado aqui. Ele tirou muita vida já. Olha lá, ó. Ele tá com uma coloração diferente, né. É um roxo meio avermelhado. Deixa eu ver se você levanta nele. Não, derrubando. Mas já dá pra confirmar um dano aqui. Agora sim eu vou soltar meu Iron Fire. Beleza. Beleza. Explodiu, mas não montei ainda. Não importa, né. O dano foi muito grande, com certeza. Aí. Vou prender aqui. Vai fora, rapaz. Vou carregar aqui. Nossa Senna. Ficou muito cuidado com isso daí. Vamos ver se consigo montar nele. Tem a cabeça. Certinho. Agora vai dar pra confirmar um bom dano aí nele. Se eu não cair, né. Calma, Gipseros. Beleza. Vamos lá. Ah, não tem um Iron Fire ainda. A pontinha da lança ali ainda tá vermelha, né. Vamos estourar as shells aqui, né. Não, deixa a minha defesa aí, rapaz. Ah, não consegui acertar a cabeça. Aí. Vamos chutar ali. Vamos recarregar aqui primeiro. A gente defende na direção do rabo, né. Nossa, explodiu. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Quero quebrar ali a cabeça do Gipser. Caiu de novo. Acho que eu tenho a chance agora, hein, galera. Ah, não tem o Iron Fire ainda. Beleza. Mais um estouro. Ele tá tomando muito dano esse pouco. O Gipser, logo ele já deve estar fraco já. Nossa. Espera aí que ele já me deu um dano grande também, né. Eu não vou querer ficar com a vida baixa. Se eu tomar esse Toxic aí vai ser muito perigoso. Ele realmente... Tira o HP ali muito mais rápido que o Poison. Beleza, não deu tempo de cancelar. Vamos cancelar aqui agora. Sai da frente dele, né. Conseguindo defender ali o Toxic. Então, sai da frente. Uma, duas. Sai da frente de novo. Olha lá. Vamos explodir aqui, galera. Vamos explodir. Não, não. Deixei minha defesa aí, rapaz. Nossa senhora. Ele tá dando muita pressão. Espera aí. Tirou minha defesa ali. Não é licença, né. Ele tá apanhando demais também, esse Gipsers. Vamos ver se eu consigo agora. Fiver Fire. Ótimo. Quebramos ali a... A lanterna que tem na cabeça dele, né. Ele tomou mais um ataque de Blast. Ele tá apanhando demais. Nossa, pegou nas minhas costas. O que você tá ali? Não tem mais a lanterna. Ele não faz mais o... Ele não faz mais o brilho, né. Só que eu não posso globear aqui também, né. Ó o HP ali embora ali. Rapidinho. E aí... E aí... E aí... Ah, droga. Não consegui impedir ele de ir embora, né. Bom, como ele tá indo embora, eu vou aproveitar o... Gastar Potion, né. Em vez de ficar gastando o Mega Potion. Onde ele vai? Ah, ele tá indo pra caverna. Então vamos lá atrás dele. Eu recomendo muito aí vocês trouxerem... É... Antídoto. Ou Herbal Medicine, né galera. Que é aquele antídoto que enche um pouquinho da vida, né. Eu não tava lembrando mesmo desse Toxic, né. Apenas vim querer fazer mais uma Quest. Porque seria mais uma Quest rápida, né. Pra juntar essas duas Quest. Porque os dois Velocidrome lá não... Realmente não dá muito tempo, né. Acho que independente da arma que eu viesse, né. São monstros muito fracos. Vamos pôr o Gipsers lá na frente. Ah, não. Não tem o Iverfly. Esqueci que eu usei ali, né. Tá me ignorando. Errei. Tá me ignorando. Vamos seguir aqui, né. Agora vai. Vamos. Não, não, não. Ah, tô meio Toxic de novo. Seria melhor eu ter ficado defendendo ali, né. Agora sim. Nossa, olha o meu HP. Eu perco a vida. Essa parte vermelha, ele vai dar um pisãozinho lá pra confirmar o dano. Aí você tá achando que é pouco. Quando você ver, sua vida já tá acabando. Tem sorte ali que o Filarine me ajudou agora, né. Vamos escrever aqui o clave errado. De novo. Caramba. Tá troll agora. Vou atender aqui, galera. Vou jogar um pouquinho mais seguro. Olha lá, já tá morrendo já. Vou mudar de mapa já pra ir dormir. Aí. Ah, droga, errei o golpe. Quero é pra eu dar o golpe pra cima. Acabei colocando pra frente. Vamos ver onde ele vai. Eu acredito que ele vai pra cá, né. Pera aí. Ah, não, ele tá indo pro outro lado. Então, vamos lá, galera. Eita. Eita, nós. Ai, eu esqueci desse detalhe, galera. Encontramos um Devil Joe aí do nada, né. Daria pra eu caçar ele com essa arma? Provavelmente daria. Mas eu não quero enfrentar um Devil Joe com arma de low rank, não. Devil Joe é um monstro de high rank. É um monstro muito forte, né. Aliás, é o meu favorito aí da série. Pra quem me conhece, sabe muito bem. Só que eu não esperava encontrar ele aí, né. Em quests de high rank, conforme você vai avançando, fica mais fácil você encontrar o Devil Joe no meio das quests, né. Então é um pouco complicado aí, né, galera. Ainda mais eu aqui com um set de low rank, enfrentando o Gipserous. Eu vim preparado pro Gipserous. Eu não vim preparado aí pra um Devil Joe, né. Com certeza eu teria muito problema. Ia demorar muito pra finalizar esse Joe aí, galera. Vamos só finalizar o Gipserous e ir embora daqui. Por sorte, eu acredito que o Devil Joe não sobe aqui. Não tenho certeza, né. Mas como ele já tava naquele mapa lá embaixo, até ele chegar aqui vai demorar. Acabou de liberar aqui o Agile Fire. Que sorte. Ver se eu consigo dar um dano de Gipserous aqui também. Aí. Beleza. Aí, ó. Ele finge que morreu, né. Característica aí do Troll Pseiros, né. Bicho Troll. Aí a gente vem aqui, ó. Gipserous. Tá vendo ali? Zero. Não caçamos ele ainda. Vamos esperar ele sair. A gente não pode chegar perto quando ele tá assim. Esse copo é muito grande. Aí, ó. Derrubamos. Beleza. Vamos dar direto na cabeça dele. Peraí. Oxi. Não. Não faz isso, não. Ele tá indo embora. Caramba. Peraí. Ah. O último hit. Galera, o meu medo dele ir embora aqui é ele... Ir pra perto do Devil Joe, né. Mas provavelmente ele fosse pra perto do Devil Joe. O Devil Joe mesmo finalizava ele pra mim, né. Mas graças... Ainda conseguimos ali acertar um hit bem no pontinho do rabo. Finalizamos esse Purple Gipserous, né. Tá aí, galera. Vocês que chegarem aí no Hig Rank no Monsta do T4 Ultimate, né. Fiquem bem espertos, né. Nas classes aí pode aparecer sim aí um Devil Joe, né. Pra te dar um olá. Vamos só gastar aqui as Chels enquanto corre aqui o tempo, né. Como vocês viram, ela é uma dança muito boa, galera. Você pega ali o Bombardier, né. Você pega também o Pyro. Ela dá muito dano. Com certeza as explosões ali estavam dando bem mais dano do que o normal. Esse Purple Gipserous aí não durou muito tempo também, né. Pegamos aí os Velocidromes. Dois Velocidromes e mais o Purple Gipserous, né, galera. Tive uma surpresinha aí, né. O Devil Joe querendo aparecer aí na... Na série, né. Vou pegar aqui os itens. Beleza. Se bem que a gente não tá muito longe não de enfrentar o Devil Joe, né. Mas quando eu for enfrentar, vai ser com o equipamento de Hig-Rank aí, né. Eu vim mais preparado. Olha lá, ainda apareceu. Beleza. Bom, vamos voltar aqui pra vila, galera. Eu sei que não vai ter mais quests aqui pra liberar no momento. Deixa eu ver só se tem alguém pra falar. Eu não lembro de qual, né, qual vila aí, qual cidade aí que eu peguei essa quest. Deixa eu ver. Bom, aqui não tem ninguém. Bom, e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessas duas caças, né. De terem visto aí o Devil Joe, né. Que a gente vai caçar aí mais pra frente. Se gostaram, deixa aquele like, galera. E se inscreva no canal aí, caso eu não seja inscrito, né. E caso eu queira acompanhar essa série e outros que virão aí, né. Monster Hunter World, galera, tá aí chegando, né. Está na porta. Aqui vai lançar amanhã, no tempo que eu estou gravando, né. Bom, nos vemos aí na próxima caça. Falou! Fui!